Bom, vamos lá. Agora eu vou jogar o Justa. Eu joguei o Colisão no outro vídeo, agora eu vou jogar o Justa. Ah, e agora? Qual que eu vou jogar? Nate eu já joguei, treinei no primeiro, acho. Nemesis, Ra, Sunrong, Suna, Thor, Ymir, Zeus, Artemis. Eu vou jogar com o Nemesis. Eu tô jogando com os mais conhecidos, né, galera? Aí, ó. Nemesis é uma mulher? Esse aqui parece que é do primeiro treinamento. Não gostei desse poder, não. Fui apertar o poder, a mulher me pula lá dentro do negócio, velho. Tá que pariu, vou ter que voltar lá na base. Vamos ver qual que faz com o poder do dois, ó. Vamos ver. O três, sei lá. Olha lá, usa duas vezes. Meu Deus, vamos ver. O cara deu uma rota ali, velho. Não faz nada o três, velho. Nossa, eu fiz os poderes. Acho que só cria, ó. Sua senhora. Agora só deu uma, velho. Agora corre. Agora corre. O cara me puxou, cara. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai, vai. Não, falta pouco. Ai, que droga. Ó, falta pouco também. O cara consegue correr no último segundo, velho. Como é que eu tô apanhando a torre? Ai, 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 meu cu. Que isso? Me larga? E ai, Baco, vai andar ou não vai? Cachanceiro. Deixa ele fugir, vamos matar esse cara aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá. Logo, eu bati no cara lá, velho. Meu. Mandou uma rota. Não quebrando. Agora corre. Um aluno foi escravo. Isso vai ser bem. Vai, 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 vai. Enche tudo, enche tudo. Aí, boa. Agora volta lá, bater neles. Sai da minha frente! Ah! Ele sempre me segura quando eu vou bater nos caras, velho. Quando eu vou finalizar o inimigo, ele me segura, mano. Quando eu vou finalizar o inimigo, ele me segura, mano. Eu vou finalizar o inimigo. Eu vou finalizar a minha frente. Eu vou finalizar o inimigo. Eu vou finalizar o inimigo. É a desvulgada de uma desvulga. Eu acho que tá com compra automática né, porque se não tiver eu tô ferrado. Não, tá com compra automática sim. Só precisa atacar mais pra poder comprar mais olho né, velho. Olha lá, tô desajeitado, correndo, parece um bêbado. Quebrou. Calma, deixa os caras avançar um pouco mais. Não, não, não. Ai. Não deu tempo sem voltar. Matei um. Matei dois. Matei três. Caralho. Será que ele falou triple kill? Nem escutei mano. Caralho, mandou a ruta. Caralho. 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 Ai ai ai. Vou voltar que eu tô no bico do corvo, volta, enche a vida, e é isso, bora. Ué, não quer bater, matei um, matei dois. Volta, volta, ai. Gostei desse negócio de dano ali, deixar bem forte mesmo. O negócio de mana não adianta, porque o que adianta você ter o gordo, é muito engraçado esse gordo, mano. Eu ia morrer, já sabia. Não ia querer voltar lá atrás. Ó o gordão correndo, ó o gordão. Vê o gordão bêbado ai ó. Meu amigo deu uma barrigada, deu uma rota e é nóis. Travei um deles. Corre, corre, não, 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 não. Ah, sorte que eu fugi. Eu acho que o três ele recupera uma parte da vida, sei lá. Porque ela segurou a vida, eu não recebi dano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente tem tempo de fugir. A gente tem que fugir. matei bem na hora eu bati lá no finalzinho de duas porrada já era ganhamos mas o mais legal mesmo é o achou o bico essa animação é muito engraçado né beleza valeu galera é isso aí próximo eu vou jogar um outro modo lá é o assalto é só uma reta só imagina a treta que vai ser é nóis valeu falou galera e aí é é é é é Obrigado.